E aí galerinha, beleza? Bom, notícia que eu tenho que dar para vocês, já agora de primeira mão, na verdade já está rolando isso aí em todos os meios de comunicação na internet. O guitarrista, que é do Children of Bottom, morreu, e Alex Laird. E eu acabei recebendo a notícia, meu filho falou para mim que tinha morrido, mas parece que ele já morreu já há uns dois ou três dias atrás. E a gente está recebendo aqui uma informação pelo site aqui, que ele morreu em casa, que ele é finlandês, era finlandês, e a casa dele é em Helsinki, ele morreu na última semana. Aí não tem o comunicado da morte dele, e ele estava sofrendo com uns problemas de saúde, a gente não sabe qual é, eu pelo menos não sabia de nada disso. Eu sei que está aqui escrito, que eu estou lendo, que Alex se fundou o Children of Bottom em 93, junto com o Batera, o Jaska Hatchkainen. E a banda fez um show de despedida em dezembro de 2019. Em 2020 ele formou um After Midnight, gravando três músicas e um clipe que ainda pode ser que vai ser lançado. Aí o que está acontecendo? Vamos ver o que acontece agora com o resto da banda, o que vai ser seguido, se vai rolar alguma coisa inédita da banda, alguma coisa que alguém tenha resgatado e possa postar aí para a gente. Eu não tenho mais informações, eu estou vendo aqui que tem algumas fotos e tal, e tem uma declaração aqui que, se não me engano, está no Instagram e alguma coisa assim. Mas fica a dica aí, a notícia, vamos receber mais um pêsame por uma morte de mais um grande guitarrista, que no ano passado a gente perdeu muita gente. E essa foi a nossa primeira perda no nosso estilo, que é o heavy metal. O rock em geral tem uma baixa substancial, significativa, que é esse grande guitarrista, o Alex Light. Ok? É tristeza que a gente recebe essa notícia, uma tristeza que a gente passa essas informações para vocês, e a gente fica aí, mais um, como é que se diz, como é que eu posso falar, mais um grande guitarrista que vai entrar para a história e vai deixar o seu legado com uma produção maravilhosa que é o Children's of Bottom, com seus discos que foram gravados. Eu, particularmente, não era muito fã, mas eu vi vários vídeos e até vídeo-aula dele. E ele realmente era muito bom. Beleza? Fica aí, mais uma notícia. Não é uma notícia boa, mas é uma notícia para todos aqueles que estão ligados no heavy metal, no rock e no rock mundial. Beleza? Grande abraço, fique ligado aí que eu tenho mais... Vou aparecer com mais informações aí para a galera. Valeu? Grande abraço, tamo junto.